E essa situação que nós vimos aqui, agora pedimos às autoridades que dessem direito ao componente, não de tomar o que era doando, uma injustiça, é que nós precisamos. Pai de sete filhos, morando na tela, vim para a cooperativa, agricultor da tela, vim comprar um kit de farinha, para almorçar, isso é um horror, isso é uma vergonha para a minha cara, isso é vergonha, isso é um horror. Agora todos os componentes, esse mundo de terra vão comprar um kit de farinha, um kit de farinha, o que ele pode comprar é o povo da cidade, porque é operário e não planta, mas o componente aqui dentro, por que é que faz isso? É o lado de fundeiro, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar.